É isso aí galera, mais um vídeo para o canal Vamos dar uma voltinha aqui O último dia do ano Tem que fechar bem, tem que fechar com um rolezinho de moto É isso aí, agora indo ali visitar um camarada meu Sofreu um acidente de moto Mas graças a Deus ele está firmando aí e daqui a pouco ele está de volta Nas paradas de sucesso Hoje dia 31 de dezembro Véspera de 2016 E eu aqui dando um rolezinho de moto Sossegado, na boa E visitar o mano ali O pessoal é meio sem noção A gente está vindo Está nem aí, é moto mesmo que se dane o outro lado Tem que ficar esperto O pessoal aí Quando está de carro não se importa muito Quem está do lado de fora dele É muito bonito Não tem que ser Sair quase chegando aqui na clínica Final de ano é aquela coisa Muito carro na rua, muito trânsito Então tem que tomar cuidado Pessoal Pessoal Isso aí, chegamos aqui na clínica Dar um oi pro nosso amigo E depois Dar mais um rolezinho de moto E os preparativos pra virada do ano É isso aí, é isso aí Depois eu solto mais vídeo pra vocês aí E agora Vamos ali Falar com Nosso amigo É isso aí pessoal Até o próximo vídeo É isso aí Rafa Fala um oi pro pessoal Um feliz ano novo aí E aí galera Um oi pro vocês aí Feliz ano novo pra todo mundo Muita paz, muita alegria aí Que esse ano tem muita felicidade pra todo mundo aí É isso aí É isso aí É o Rafa Daqui a pouco a gente tá indo Dando um rolezinho Pro começo de ano Final de ano Começo de ano É isso aí É isso aí É isso aí Gabrielzinho Feliz ano novo Aí ó Feliz ano novo Paz É isso aí Então Nosso feliz ano novo pra vocês aí Valeu galera do canal Amém